Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a treta que tá rolando entre os MCs de São Paulo e do Rio de Janeiro, mano. Salvador da Rima e MC Pozo do Rodo puxaram o bonde pra essa treta aí. Você vai ficar aí de guarda-chuva aí na porra do baile, maior calorzão, vai se foder. Tá nessa com nó não, calma. Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo e é polêmico, hein, mano? Pois é, galera, tá com uma rincha aí muito grande entre os MCs, né, de São Paulo e os MCs do Rio de Janeiro, mano. E quem escancarou essa treta toda aí, mano, foi o MC Pozo do Rodo, o menor Todd e o Salvador da Rima. Como que começou isso aí, mano? O Pozo do Rodo fez uma live onde ele criticou pra caramba os paulistas, falou que paulistas é tudo maluco, fica de guarda-chuva no baile funk, zoou o tipo de roupa que os paulistas usam, mano, mó treta. E em seguida teve uma live do Salvador da Rima, mano, e o Salvador da Rima ouviu de um produtor dele essas críticas aí do Pozo do Rodo e teve que responder, né, mano? E ele respondeu com uma música, mandando o Pozo do Rodo pra PQP, mano. É uma treta frenética. Só que essa treta não acabou, mano. O Salvador da Rima continuou discutindo por conta dos MCs do Rio de Janeiro. Inclusive ele falou também sobre o menor Todd, tá? Eu vou colocar essa treta completa pra vocês entenderem aí, mano, porque foi farpa pra tudo com telado. Só vai entender mesmo assistindo, beleza? Bom, galera, vocês sabem que o canal do Reis é fechadão com a Barato Suplementos. Quando você pensar em suplementos, mano, você vai lembrar de mim e vai lembrar da Barato Suplementos, porque são os suplementos mais baratos do Brasil. O link deles tá na descrição, beleza? Tamo fechadão com a Team Venom também, mano. Os caras é monstro. Credibilidade e transparência é Team Venom. Bom, pessoal, vou começar colocando pra vocês, mano, a live do Pozo do Rodo, onde começou toda essa confusão, mano. Se liga como é que ele tirou uma com os caras de SP. E aí, Pozo do Rodo, se orienta, viu? Sou de São Paulo, viu, Malandrex? Ferrou nenhum de São Paulo. Ferrou zero pra nós aí, de São Paulo. E aí, de São Paulo, tem que ficar nessa daí com nós não, de São Paulo, valeu? Ficar nessa daí com nós não. Vim tentar pegar, sabe como é que é? Espique, mano, é fogo. Tomar no cu, de São Paulo. Não vou entender legal não, hein, porra. Se ele ficar aí de guarda-chuva, vai na porra do baile. Mal calorzão, vai se foder, pô. Ficar nessa com nós não. Calor desse nós tá bebendo, pô. Se ele tira homem indo pro baile, fica nos levantando guarda-chuva. Tomar no cu, pô. Será que nós não vêem, não, os vídeos, não, de vocês aí, malucão? Ainda bem que nós é do Rio e meia carioca, tomar no cu. São Paulo, São Paulo é carioca também, né? É nada. Paulista, paulista, paulista. É, então nós é carioca, o papo é isso. Aí. Paulista maluco, usa roupa de time com a porra da roupa de nó. É nóis, é nóis, ó. É nóis, pra gente tá bagaço. Pessoal, não esquece, mano. O canal do Regis é só bombardeio, fio. É bom, bombardeio insano todo dia, toda hora, todo tempo. Então, ativa as notificações, dá uma olhadinha nos últimos três vídeos que eu postei aí, mano. Terminou esse vídeo, corre lá e assiste os outros, você não pode perder nenhum, demorou? Bom, galera, vou colocar pra vocês agora aí, mano, a resposta do Salvador da Rima, mano. Se liga. Os caras fazem o som dos caras de lado a outro lado, né? Faz o som daqui, tá ligado? Mas, cê é louco, que os caras do Rio de Janeiro também tem vários caras, a mesma fita lá, tá ligado? As agarras, vários parceiros. Cê é louco, o Rio de Janeiro é sem palavras, caralho. Cê viu que o calma do Pai de Trenzinho aí, tipo 3, a maior família do Brasil, 27 estados. Para de falar merda, caralho, falando bosta aí na live, faz ideia desse louco, tio. Nós não levanta a bandeira, não, tio. Eu não tenho nada a ver com facção, não, família. Mas vem em cima do certo, certo? Falou mal da nossa quebrada aí, nós não... Entendeu? Pá, certo? Sou mesmo. Eu sou eu. O que é um guarda-chuva em cima de várias armas da comunidade, né, parceiro? Caralho. Mas essas armas matam quantas pessoas, né, cuzão? Quantos moradores? Certo, irmão? Mas tá ligado. Não mata os moradores, mas ela tá ligada. Vem com a mais, cara. O que é que os caras comentam? Ah, daquele mano lá. Mas, criança, você sentou, não é, cuzão? Você não sentou? Mas ele falou mal de nós, cuzão. Tá ligado. Sempre não respeitam. Fui lá no Rio, fui e voltei. O que? Nós respeitamos todo mundo, não, mano. Vem desrespeitar nós. Tá de brincadeira, tio. Hã? Deixa o parça do meu live dele, parça. Que ele falou. Quem nasceu em São Paulo é carioca também, né? Deu logo o dedo. Ficou mal. Não, mas tá ligado. Tira nós. Tira nós. Tira nós. Tira nós. Tira nós. Tira nós. Apologia. Apologia. Tem alguns caras de lá. Não os caras do funk, né? Os caras do funk é o nosso irmão. Mas tem os caras de lá, o Remitz lá. Tá ligado? E sabe como? Que é tipo debochando de nós, mano. O Pose fez aquele vídeo lá, tá ligado? Eu sei quem é quem tá falando. Mas eu quero ficar anônimo. Sabe quem é? Eu sei. Tipo assim, pô. Falou do Pose lá, mano. Tá ligado? Falou do Pose, mano. É diferente, né, mano? Então se ele tá mandando lá, eu senti que ele mandou recadinho. Eu senti que ele mandou recadinho. Com todo respeito, mano. Você me mandou recado. Eu senti, mano. Eu não vou citar nome. Falando da polêmica, que mesmo até isso é aquilo, mano. Mas eu senti que esse MC aí botou o bagulho aí pra mandar recado, mano. E papo reto, todo respeito, né? Falando de crime, de música, na mão. Não aguenta comigo, mano. Não aguenta comigo. Então não manda recadinho pra mim. Então, mano. Só que é o seguinte. A treta tava sinistra, pancadaria insana, bagulho frenético. Felizão da vida vendo essa treta rolar. Do nada me aparece o Salvador da Rima com a música do Pose, mano. O que aconteceu? Eu não entendi nada. Se liga aí. O dia tá lindo, crime solarado. Tima de piscina, cervejinha, tchau. O dia tá lindo, crime solarado. Tima de piscina, cervejinha, tchau. Tima de piscina, cervejinha, tchau. E aí, menotóide. Qual que é a fita, parceiro? Fala pra mim. Tá querendo ganhar a ibope em cima de nós aí? Nem que criminoso você era. Falou, rapaz. Você é um Zé Bundinha, Zé Polvinho, morador, certo? Então não fica pagando de crime, não. Música é uma coisa. Entendeu, truta? Música é uma coisa. Agora você ficar pagando de crime aí na sede social aí. Você é um Zé Pagão, certo, truta? Você acha bonito? Fala de guerra de facção, truta. Quando você tiver peito pra segurar o fuzil e morrer pela facção, que você exalta. Eu não levanto bandeira de facção, certo, xará? Pra você. Tá ficando fio pro seu lado. E eu mesmo já encostei aí no rio aí. Várias favelas aí eu conheço, certo, truta? Jacarezinho, Manguinhos, Complexo do Lins, do Alemão, Rocinha, CDD. Várias favelas aí eu fui. Porque é em cima da minha humildade, da minha simplicidade. Certo, xará? Agora você... Você bota a cara aqui numa favela de São Paulo aqui. Bota a cara aqui na Tiradente aqui, Paraisópolis. Pra ver se você sai. Não sai, por quê? Porque você é um comédia, é um cuzão. Gosta de ficar pagando aí, querendo diminuir os outros aí. Você coloca no seu lugar, xará. Faz sua música. Sem querer diminuir o do próximo. Sem querer menosprezar o estado do próximo aí. Aí quem sabe você não vai ir pra frente. Seu gunu do caralho. Presta atenção, Zé Ruela. Aí vem pra de Salvador aí, falar o meu nome aí, querer cavar bagulho. Puxando vídeo antigão lá da internet e postando hoje. Por que tu não postou aquela época lá? Tá cavando? Quer cavar? Quer cavar com o Menotê? Postou o bagulho aí, né? Vídeo antigão. Querendo cavar pra mim, querendo pá, né, mano? Primeiramente, no vídeo, eu não falo nada da rapaziada de São Paulo. Entendeu? Tá, eu não... Quem é você, seu... Pra falar do Menotê, pô? Pra falar que nós nem é de porra, pô. Meu irmão aqui nessa porra que morreu do meu lado. Executado, filha. Por que tu na vida que tem sangue? Pela onde, Menotê? Derramado pela onde, Menotê? Tu é formada onde, Menotê? Tu é formada onde? Da vaquinha. E da vaquinha. É, é. Da vaquinha. Vai pagar a pensão aí, pô. Da tua filha, pô. Tem vergonha não, Menotê? Tem vergonha não? Vários milhão de visualização aí. Vários seguidores, vários fãs não pagam a pensão, pô. Ai, quer falar do Menotê? Vai pagar a pensão, mano. Menotê tá com tudo em dia. Entendeu? Menotê ajuda as crianças da favela. Entendeu, mano? Acabei de ver a resposta aqui do Menotod aqui pra mim. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Primeiramente, ô Menotod. Ninguém tá tentando cavar nada por cê não. Falou, truta? Se cê falou a parada faz tempo. Eu não sei porque eu não sigo você. Eu vi a parada agora. Um dia você falou, a resposta chegou. Certo, truta? Referente às paradas que cê falou aí que a realidade de vocês no Rio de Janeiro é sofrida. Que não sei o que, eu tô ciente, parceiro. Eu passei meses no Rio de Janeiro, fui acordando e dormindo dentro das favelas. Eu sei que a realidade aí é triste. Que nem aqui é também. Por isso que cê nunca vai me ver falando de ninguém do Rio de Janeiro na sede, não. Entendeu, parceiro? Visão que eu passei aí por cê, é pra cê não ficar atacando os outros aí na sua sede aí. Aí cê falou aí me chamando pra cê sair no soco. Eu não quero sair no soco, senão cê é moleque, caralho. Agora cê quiser sair no soco comigo. Um dia cê me trombar, relam a mão em mim pra cê ver se eu não te capoto. Tá ligado, parceiro? Mas eu não quero trocar soco com você não, meu inimigo é o sistema. Falou, rapaz? Ainda quer passar eu como errado ainda. Fez a live escutando eu, mas não fez um comentário positivo, quis diminuir nós. Tá ligado? O cara, em vez de tentar crescer, ele quer diminuir o próximo. Ô, a caça só o que fazer, parceiro. Última vez que eu tô falando aqui na sede aqui, hein? Eu não vou mais te dar mídia, não. Você é MC esquecido, frustrado, não lança música, tá ficando pro passado. Então eu vou parar de te dar mídia aí. Última vez que eu tô te dando mídia aí, hein? Ai, Kiko, seu filhado... Tá falando aqui que é o Menotê, porra. É o Menotod. Kiko, cansei, mano. Ficar respondendo histórias, mano. Menotê tá doidinho pra te encontrar, mano. Entendeu? Vamos cancelar essa instigação aí, mano. Vamos resolver mesmo que fica feio pra tu, mano. O Sabado sai nos negócios? É. Ele já vai logo falando um bagulho e foda-se. Ah, Menotod, foda-se. Tu é isso mesmo, não sei o que, papapá. Falei, caralho. Não foge de nada. Todas as tretas, você foda-se. É que é papo, é que nem esse papo que tá falando do Menotod. Menotod. Que fita foi essa? Eu, parceiro, eu, como que eu vou ter contra alguém que eu nem conheço, certo? Eu não tenho nada contra o cara. Agora o cara vem reagir na minha música querendo Ibope. Aí ele vai lá, ah, eu fiz cinco, seis meses atrás. Eu vi naquele dia, eu falei naquele dia. Eu não sigo o cara pra ter visto antes. Eu vi no YouTube, no vídeo aleatório. Agora eu pergunto se eu xinguei o cara. Eu falei, você é um lixo, você é um bosta. Falei pra ele se posicionar, se colocar no lugar dele, parar que essas partes fariam. Aí ele já vem retribuindo como, ah, você é um filho da puta, sei o que, seu cuzão, não sai na mão. O cara tá lá do outro lado, lá no outro estado. Compensa pra mim ficar aqui na internet xingando ele. Filhada puta, é você, vai se fuder, não sei o que. Da hora, só para de ir embora que já era, tá ligado? E pra mim é isso, ele que morra lá no canto dele com as músicas ruins dele, que as músicas dele é ruim. Tá ligado, cuzão? E eu tô aqui, você não macha no meu tempo. Porra, é isso, velho. Mandando umas treta aleatórias, mandando todo mundo pra cá do caralho. Falei, mano. E outra parceiro, ou você é artista ou você é criminoso, xará. Bagulho, como você quer levantar a bandeira de facção e falar que faz música. Aí você vai numa favela, você vai fazer um show lá no outro estado, lá você faz sua vida, tio. Ou então você não vai ir, fecha as portas pra seu emprego, que foi o que ele fez. As portas dele é fechadas. Ele não pode vir aqui fazer um show, tá ligado, cuzão? Aí, pelo que eu imagino, eu acho que se um cara de facção olha o moleque, por exemplo, Salvador. E ele fala assim, Salvador, seu bagulho é a música, rapaz. Já era. Vai pra lá, vai. Por isso que eu entrei no Rio, cuzão. Tá ligado? Eu entrei na favela, os caras ligavam com a hora paulista, com a hora maloqueiro. E outro, eu tenho certeza que o Menor T vai ver essa parte e vai xingar nós lá agora. Vai xingar mesmo, que... Um salve, Menor T. Ah, eu que... Volta a fazer música, caralho, e para... Com cabeça de periqui. Quem puder... Quem é mais brabo que eu, que pá, que não precisa nem citar meu nome, que tem mais isso do que eu, mas como? Passou aquele caô lá, até hoje ele tá citando meu nome aí, né? Passou aquele caô, até hoje ele tá citando meu nome. E ele falou que como? Que ele não precisava do meu nome pra nada. Que ele tinha mais seguidor que eu. Que é isso, que é aquilo. Mas tipo assim... Fala, André Vilão. Ah, tô com depressão. Te amo. Ah, é isso. Resumindo, tal, pro que eu tava falando. Eu não vou nem falar desse Menorzinho, não. Sabe o que que o Menor T queria saber? Qual o nome dessa entrevista aí, mano? Que tem tipo uma mesinha assim, ó. Um microfone assim, ó. Tipo de chão. De chão não, microfone de mesa. E os caras da entrevista, mano. Que eu quero ir lá dar minha entrevista também, mano. Fala com eles aí, rapaziada. Chama na DM deles aí. Fala aí. Chama o Menor T aí, ó. Fala pra eles me chamarem. Eu não vou nem responder esse Menorzinho, não, mano. Que agora ele já comostou a carapuça legal dele. Que ele falou assim... Pô, eu não falo do Menor, pá, pá, não sei o que. Mas aí já veio falando de mim. É o que é podcast? É isso, tropa. Qual é, tropa? O bagulho é... Vocês pedirem a entrevista do Menor T lá. Entendeu? E não é pra falar desse ingua braba, não. Desse bola rasteira aí, não. É pra trocar um papo mesmo com meus fãs, mano. O bagulho que meus fãs querem saber. Entendeu? Bom, galera. Vou dar minha opinião pra vocês aí sobre esse vídeo, mano. Hoje em dia, os influenciadores têm que tomar muito cuidado, mano. Principalmente os MCs. Porque, pô, se voltar essa rincha aí em São Paulo e Rio de Janeiro, mano, é embaçado demais. Eu tô no Rio hoje, tá ligado? Eu tô aqui uma ideia com os cariocas aqui. E, mano, muitos deles não gostam dos paulistas, mano. Os caras falam mesmo. A gente não gosta de paulista, não, mano. Paulista aqui a gente não gosta. E em São Paulo também, cara, né? A gente tem esse certo preconceito com os cariocas. A gente fala, ah, não, mano. Cariocas não dá pra confiar. Então, isso tudo aí é por conta dos influenciadores, mano. Que acaba gerando essa confusão entre Rio e São Paulo. E, mano, tem que acabar com isso aí, mano. Os caras têm que tomar muito cuidado com o que eles falam. Porque, mano... E, principalmente, eles que têm o poder de influenciar a garotada, né, mano. Então, eles puxam o bonde. Eles são formadores de opinião. Tem que tomar cuidado mesmo. Bom, essa foi a minha opinião sobre o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mano. Quem tá certo nessa história? É o Salvador da Rima, Pose do Rodo, Menotode. Tô de olho nos comentários, hein? E aí Tô de olho nos comentários, hein? Tô de olho nos comentários. E aí E aí Amém.